E hoje a Comissão Especial do Senado, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, ouviu especialistas indicados pela oposição. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz, boa noite a você e a todos. Bem, na intervenção que fez na reunião da comissão, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse estar cada vez mais convencida de que o pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff não se sustenta, porque, segundo ela, os três técnicos que compareceram hoje à comissão não conseguiram provar que a presidenta cometeu crime de responsabilidade. De acordo com a senadora, a edição de decretos de abertura de crédito suplementar está amparada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e por um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. E os repasses para bancos públicos, para concessão de créditos a agricultores, foram adaptados à norma depois da mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União no ano passado. Além disso, um dos técnicos presentes à reunião, representante do Tribunal de Contas, acabou reconhecendo que no ano de 2015, que é o período em análise no pedido de impedimento, o governo não atrasou repasses para a Caixa Econômica Federal. O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, lembrou ainda que um dos decretos de abertura de crédito suplementar foi editado justamente para atender a um pedido do próprio Tribunal de Contas da União, que depois foi considerar essa prática irregular. O líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, disse que a discussão se tornou política por falta de argumentos técnicos da oposição. Ele afirmou ainda que os argumentos usados no pedido de impedimento da presidenta são frágeis. O que aconteceu em 2015, nem o Tribunal de Contas da União tem uma posição, menos ainda o Congresso Nacional, que é quem julga as contas. Então, na verdade, foi aceito pela Câmara os argumentos para a abertura do impeachment, mas são absolutamente frágeis esses argumentos. E nós entendemos que não houve nenhum tipo de fraude, não houve nenhum tipo de crime. A presidenta da República tomou atitudes que já foram tomadas por ela própria e por outros presidentes em outros momentos, e essas atitudes não foram criminalizadas, mas agora isso veio a se tornar motivo para a abertura do processo de impedimento. Bem, agora há pouco, na reunião da comissão, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, informou que a Advocacia Geral da União vai entrar com um pedido para solicitar a troca do relator aqui na comissão. Senadores da base aliada não concordam que o relator seja o senador Antônio Anastasia, do PSDB, por entender que este, o principal partido de oposição, deu entrada no pedido de impedimento e não poderia ter também a relatoria do caso. Amanhã a comissão vai ouvir especialistas indicados por senadores da base aliada. José Luiz. Obrigado, Carandina. Carandina com informações ao vivo do Senado Federal.